Música Perfuração Mina e Aposto Leoraico Valema Há tudo resultado positivo Ministro Petróleo no Minerais Victor da Concessão Ronequipa, terça-semana Realiza audiência ao Presidente da República Zé Ramos Horta e a Palácio Presidencial dele Rodea utiliza serviço do Ministério Há tudo resultado positivo Ministro Petróleo no Minerais Informa Perfuração Timor Resorts Há tudo resultado positivo Há tudo resultado positivo Há tudo certo? Há tudo certo e ainda não Estamos na fase de perfuração Agora posso primeiro, segundo, agora Báfale, posso terceiro E resultado, mas o poço segundo não é É o descobrimento técnico Até que já não é mina Só que agora se precisa ter análise Até não é teste para a tobele Até que ainda não é descobrimento comercial Está mais fácil Mas bem, perfuração No terceiro poço Continua agora Para a gente se mobiliza ela Se tiver mais Para o furafal E posso ir na але Betão O poço A elicô E posso ir na aranha russa Nós temos que fazer a minha vida em campo, onde nós temos que fazer a minha vida. O governante tem que fazer a minha vida, mas a quantidade de minas não é suficiente para continuar a produzir. Não precisa parar. Nós temos que fazer a minha vida em produção econômica, que é a minha vida, a minha vida produz. A minha vida é a minha vida, só que o custo de produção é a água e a água. O custo de produção é a água e a água e a água é o comercial. Então, temos que parar. Mas quando a gente parar, a gente faz desmantelamento, de comissionais. Tanto, na fase de comissionais, tem que desmantelar, mas temos projetos de seloquia, para o CCS. Não é agora não. A MPM, o Santos, ralou na MOIU, ralou na estudos de viabilidade, estudos, não é? CLEAN, para o futuro mais. Ele continua na FATIM, ralou receitas na FATIM bastante. Mara no sentido que, a bela é para a minha produção. A bela é produzida. Minha e a na FATIM, não é a quantidade suficiente para produzir na FATIM. Se não produz na FATIM, não é lacuna, não é ruga. Então, sem a produção, e depois, nem o selo na FATIM, trabalhadores, nem o resultado, nem o resultado, nem o gasto, nem o selo. Portanto, nem a viabilidade econômica, comercial, a bela é. Durante a audiência, o governante Nemos informa, o chefe do Estado, quando o progresso de negociação, Gritter Sunrise, entre o governo Timor-Oeste ou Austrália, não submete o documento Código Petrolífero ou documento Siraceluk, nem a parte da rua concorda, onde conclui a fula em dezembro de Nangné. Bem-vindo a Semenes, Jemen.